Descubra e solucione os problemas, é necessário que eu os veja. E eu saindo de casa, eu vou ver. Falar que lá precisa de uma ponte, a gente imagina... E só vai escutar que precisa de uma ponte lá se estiver ao lado da população. Ou simplesmente um bueiro resolveria. Será se a escola está funcionando ou será que estão exagerando? A gente vai e olha com nossos próprios olhos. E isso aí começou, você dá uma ideia real do que precisa e você percebe a necessidade que tem desse envolvimento do prefeito com a comunidade. E aí eu continuo fazendo questão de toda sexta, de todo sábado, de todo domingo. E estar na zona rural. Porque além de ser abraçado, além de estar tendo esse carinho desse povo, de estar junto ao prefeito de Caxias, a gente realiza um sonho que muitas das vezes, Renato, Gilimar, é tão pequeno, mas que só a ausência já atrapalha. Como eles disseram, eu posso não fazer mais nada. Mas lá já marcamos a história como marcou o Mirante. Com certeza. Foi o primeiro e único prefeito até hoje a aparecer lá, como aconteceu. E vai levando serviço agora, né? E vai levando panelas, que era para demorar um minuto, demorando duas horas. Porque o pessoal me segura isso. E lá é... E no caso de panela... Eu não sei, se virar outro, vamos segurar o prefeito. No caso do povoado panela, já levou a estrada, né? Aqui no dia. Já levou benefício. Levando benefício. Dois anos e dez meses não é o suficiente para você andar os oitocentos povoados, os mais de oitocentos, trabalhar, mas já fizemos muito. Já implantamos mais de trinta postos a tese anos. Estamos implantando um sistema simplificado de abastecimento de água. Mandei licitar mais trinta postos a tese anos para colocar na zona rural de Caxias. Estamos com máquinas no segundo distrito, no sentido Balvermelho, Santo Antônio, Rodagem, Canto Virado e Nilma Canabrava. A licitação aí de estrada vicinária... Está sendo feita? Está sendo feita. Estamos trabalhando. Primeiro distrito, já trabalhamos Cajazeiras, Belém, já trabalhamos Baú, já trabalhamos ali em toda a área do primeiro distrito. Já estamos trabalhando com equipamentos no terceiro distrito. Já trabalhamos ali até a Cabeceira dos Cavalos, estamos aqui do Capão até o Santa Rosa Aliança. Vamos passar para Chapada, Marroá, Barro 1 e Barro 2. Já estamos trabalhando no terceiro distrito, no sentido Buri de Corrente, até todos os povoados que são cinco vizinhos, Mocego, Catana, Baunilha, que tem Baunilha no primeiro, que tem Baunilha no terceiro distrito. Isso é a vantagem de um gestor público conhecer, né? E conhecer, né? Pois é, a vantagem do conhecimento, que a gente sabe de onde precisa e como chegar. Obrigado. Obrigado.